Olá, como é bom começar o programa com a sua companhia. Depois da folia do carnaval, nada como voltar à rotina e começar, finalmente, o ano de 2014. A semana promete, muitos empresários vão lançar coleção outono-inverno, daqui pra frente vamos ter congestionamento na agenda. É, mas é melhor assim, né? Afinal, chega de moleza, porque os negócios precisam voltar a acontecer. Veja o que preparamos pra você hoje. A cobertura do evento Renda-se, organizado pelo cake designer Júnior Vieira. Na passarela, uma variedade de formas, texturas e sabores, num desfile inspirado no romantismo das rendas. Os convidados foram surpreendidos por várias performances, até terem nas mãos o novo catálogo do profissional. Agora que o carnaval passou, é hora de começar a recuperar a pele dos estragos do verão. Vamos dar dicas de tratamentos e produtos pra você começar já esta semana. E ainda, modelos consagradas falam sobre as mulheres, que são suas referências de vida. E não é só isso não, tá? Tem ainda o presente da semana e muito mais. Aumenta o volume, porque o Vitória Fashion começou. Durante as semanas de moda, eu sempre gravo pautas de comportamento com as modelos famosas. Um dos assuntos que repercutiu super bem foi sobre as mulheres que elas se espelham, que elas admiram, seja pela postura, seja pela filosofia de vida, pelas atitudes. Claro que todas elas, sem exceção, certamente iriam responder a minha mãe. Mas antes que elas falassem, eu já cortava, dizendo, ó, mãe não pode não, porque senão fica fácil, né? Bom, depois dessa pequena manipulação, elas me contaram as mulheres que elas mais admiram. Afinal, estamos no fim de semana do Dia Internacional da Mulher. Olha só. No mês de março, a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. Existe alguma mulher, assim, que seja o seu modelo de mulher? Não pode ser a sua mãe. Ah, só tem ela. Só tem ela. Minha mãe é tudo. Minha mãe é meu tudo. Ela é um espetáculo. Não consigo te responder outra pessoa. Você se emociona em falar dela? Bastante. Minha mãe é minha melhor amiga. Audrey Hepburn, pra mim, é o ícone, né? Não pra mim. Pra todo mundo é o ícone. E, assim, eu sou apaixonada pelo estilo dela, pelo espírito elegante que ela tinha, sabe? Pra mim, ela... o exemplo da elegância é aquela mulher. Eu admiro muito a Raquel Zimmerman, porque eu acho que poucas modelos conseguem trabalhar como ela trabalha. Ela não é simplesmente a Raquel. Ela pode ser o que você quiser. E eu acho isso, assim, muito legal. São poucas modelos, assim, que conseguem se transformar tanto quanto ela se transforma. Então, eu levo ela, assim, eu tenho ela como um exemplo, assim, de moda, né? Pra minha carreira, assim, me inspiro muito olhando as fotos dela. Eu acho o máximo. Acho que a Constância faz com o lado. Acho que ela é um exemplo do que é ser uma pessoa elegante, chique, educada, de saber vestir a coisa certa na hora certa, falar as coisas certas nas horas certas. Eu acho que é ela. Bibi Ferreira é um exemplo de mulher. Pra mim, ela é um exemplo. Uma mulher genial. Outra mulher que é um exemplo é a Bicamarca. Mas aí seria redundante. Bibi e Abby, todo mundo sabe que elas são exemplos. Mas, assim, Hillary Clinton, eu acho uma mulher firme, forte, que passou por poucas e boas e tá aí, ó, dando o recado. Ah, eu acho que é a Mariana Vajkert. Eu acho que ela tá me surpreendendo muito. Eu fiz de Cílios Camara um pouco tempo atrás. Não tem muito tempo isso. E hoje eu vejo ela na televisão e ela tá tão segura, tão firme, tão... E precisa de ter uma coragem. Eu sei a coragem que ela precisa ter pra estar ali. Então, eu vi algumas coisas que ela tem feito na TV e eu tô muito orgulhosa dela, né? Que é bonito ver modelos que provam ter muita inteligência e que são capazes também de pegar um microfone e comandar uma coisa. Não é fácil. Você sabe que não é fácil. Então, a Mari, com certeza, a Mari Vajkert, parabéns. Ah, eu falo Angelina Jolie, porque ela é muito solidária, generosa, vive com aquelas crianças pra cima e pra baixo. Eu acho muito lindo o jeito de ela viver. Vale a minha irmã, na Rikman. Eu acho que ela, como pessoa linda por fora e por dentro, acho que ela é a grande mulher. Eu vejo ela como exemplo, assim. O que ela faz, assim, com você que se espelha nela? Ai, ela... Você ficou até um pouquinho emocionada. É, porque ela tem um coração enorme, assim, com tudo. Desde família, pessoas que trabalham com ela. Ela não pode ver um cachorrinho na rua que ela já sai correndo pra pegar, se tá abandonada, ela sai... Tem, assim, ela tem 15 cachorros e metade são os cachorros que ela encontrou na rua. Então, assim, é o coração enorme dela que ela tem, eu acho que faz dela ser a grande mulher. Imagina a Julie. Eu acho lindo o trabalho que ela faz nas ONGs, na África, em todos os países que ela vai. E faz o que ela faz, eu acho incrível. E além de mais, é uma mulher de sucesso, linda. E tem essa coisa de fazer caridade. Eu acho incrível. Julia Petit. Eu acho ela uma mulher incrível, uma mulher moderna, uma mulher inteligente, uma mulher conceitual. E é uma das pessoas que eu me inspiro muito. Eu acho ela muito bacana, uma mulher forte de atitude. Diria a Julia Petit. No próximo bloco, dicas de produtos e tratamentos para recuperar a pele dos estragos do verão. Eu volto já.